eu quero falar aqui de uma grande mas de uma grande oportunidade para todos vocês eu sou um amante de ferramentas alicates e martelos hoje em dia eu queria muito recomendar para vocês uma oportunidade eu acho que única para todos vocês poderem ter uma ferramenta de altíssimo padrão de confiança né que eu estou aqui falando da Klein Tools Klein Tools aqui esse icônico alicate da Klein Tools do mesmo jeito que Matias Klein Júnior na sua patente idealizou ele sua alta alavancagem que vocês podem ver que o pivô dele é adiantado com a sua alta alavancagem já falei em vídeo da alta alta alavancagem explicando por que que esses alicates podem ter menos fadiga mais facilidade de trabalho e pode ajudar na sua produtividade modelo aqui diz D213 9 polegadas New England New England é o shape dele esse formato que arredondado né outra característica interessante dessas ferramentas para mim esse desbaixo dele para mim esse desbaixo aqui a única finalidade dele vocês podem ver que ele está no nível ele está no nível aqui a aresta de corte ó a aresta de corte aqui ó tá vendo e ele está no nível da aresta de corte então você tem uma maior precisão você consegue visualizar tá vendo aqui aqui você consegue visualizar o seu corte melhor consegue ter uma precisão para você saber exatamente onde vai cortar então você tem essa linha imaginária que você dá continuidade estende e aí o corte vai sair exatamente em cima dessa linha que ela continua na aresta de corte aqui por isso que você vai ter mais precisão os outros modelos esse aqui é o modelo que nós conhecemos esses de cabeça quadrada aqui esse aqui é o modelo que nós conhecemos que é um alicate que faz muito sucesso no nosso país é esses modelos assim atualmente as pessoas estão começando a se identificar já tem uma legião de fãs que gosta que gosta já desse modelo New England meio americano aí e esse aqui icônico esse icônico alicate da Klein dos que fez aí muito sucesso que faz sucesso até hoje uma pena que esse alicate é absurdamente caro eu tenho aqui o outro mais ou menos parecido você vê que ele já não tem designação ne ali no final então esse aqui já não é o modelo New England esse aqui é o modelo mais Squared né ou seja cabeça quadrada e aqui aqui está um channel lock esse modelo aqui o 3048 fabricado nos Estados Unidos esse aqui é o típico alicate cabeça quadrada mesmo aquele alicate que os americanos ali tendo alguns pequenos serviços de prego eles poderiam bater né por isso essa cabeça quadrada aqui já li alguns fóruns dizendo que era para justamente para isso para você bater ele como um martelo pelo menos foi o que eu li né e eles utilizavam por causa dessa faça aqui chapada essa faça aqui você vê que ele é Squared né quadrado ele é muito quadrado veja aqui que você consegue uma área de batida até né esses alicates aqui eram utilizados para isso e aqui vocês veem um Klein que eu tenho ele de oito polegadas também de cabeça de cabeça quadrada um alicate muito icônico o D201 de oito polegadas né vocês percebem que ele tem essa aqui vocês percebem que ele todos eles a pequena distância na área de apreensão dele nesses na área dos mordentes consegue né você não consegue apreender a materiais muito finos como esse nosso da aqui da Tramontina que também tem esse 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 espacinho mas ele veja que ele quase se toca ali mas todos esses alicates a finalidade disso gente a finalidade disso é unicamente para que você possa um dia se esse alicate perder aqui o corte você consiga desbastar ele e aí essa distância ela vai diminuindo até finalmente se tocar quando você não conseguirá mais amolar essa lâmina de corte sou fã incondicional desses alicates assim de cabeça quadrada eu amo acho lindo eu gosto do peso do equilíbrio dele então eu gosto muito eu sou mais fã dessas cabeças quadrada e agora pessoal aí na Amazon tá aqui ó na Amazon chegou para mim o modelo de 213 de 9 polegadas esse modelo de 9 polegadas 9 polegadas aquele outro que eu tinha ali o D213 o meu esse aqui é um modelo D201 ele não é de alta alavancagem de 8 polegadas você vê que a cabeça dele quadrada e esse aqui também só que esse aqui gente é de alta alavancagem eu vejo aqui o pivô dele adiantado ele chegou soltinho gente soltinho para um alicate Klein pessoal sabe aí que eu tô falando esses alicates o rebite dele é quente por isso que eles ficam e vem preso agarrado e para você desengrimpar eles já é meu segundo que eu compro por esses dias aí que vem um poveio realmente olha ele tá praticamente solto 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 e é um alicate de cabeça quadrada olha aqui gente com essas ranhuras aqui ó essas ranhuras em V você tem aqui 120 graus de ângulo aqui e você consegue apreender cabos em todas as direções praticamente ele não vai escorregar diferente do nosso dos nossos alicates eles vão se você segurar aqui algum apreender algum objeto aqui você ele vai ter um escorregão lateral aqui e você consegue somente puxar esse aqui não esse aqui você já consegue ter aí um para todas as direções uma maior melhor apreensão fabricado nos Estados Unidos gente essa ferramenta ela tá 280 reais ali na Amazon que é 50 dólares que é o preço que é que é cobrado nos Estados Unidos então eu acho que é uma oportunidade única que você vai ter eu acho que só tem mais quatro desses aqui você vai ter aí essa oportunidade de poder ter essa ferramenta maravilhosa da Klein Tools esse alicate de cabeça quadrada ele é um alicate Linensman basicão aquele alicate antigo mesmo bem antigo então mas é uma relíquia eu diria assim para vocês então pessoal tá aí para vocês eu acho que vale muito a pena vocês poderem ter uma ferramenta fabricada nos Estados Unidos tá aí o modelo 203 de alta alavancagem perceba o pivô adiantado alta alavancagem uma área de corte gigantesca gigantesca olha aqui menos vinte e dois milímetros e meio de aresta de corte um poder aqui forte das mandíbulas e nove polegadas né isso aqui aumenta tanto a sua alavancagem a sua força no corte vamos fazer aqui uns testes aqui um cabo de 16 milímetros você vê aqui a força dele olha aqui cara você esmaga isso aqui tem uma facilidade gigantesca sem falar né do corte ele é brutão cara ele é brutão alicate brutão daqueles aqui eu tô com esse aqui de três vias 10 milímetros eu já tentei fazer um corte aqui em outro outro alicate vou tentar ver aqui eu vou me aproximar em outro lugar aqui não vou pegar ali no e vamos ver aqui como que ele se sai olha aqui cara ó e 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 Eu tenho ele maior Achei dele maior Então vamos lá Consegui amassar ele, ele não pega Ele se carrega todinho Da aresta e empurro ele para trás Empurrei ele para trás Agora vamos finalizar o corte Um pouquinho mais Cortou Cortou mesmo É muito forte Pessoal que sabe Cabo de 10 mil 3 dias É um ícone É uma relíquia Para vocês encontrarem esse alicate Trazer ele dos Estados Unidos Vocês vão gastar 2 a 3 vezes mais Trazer ele Vão gastar em torno de 600 contos Se brincar Então vocês tem essa oportunidade De comprar aqui na Amazon Sem posto Esta ferramenta maravilhosa Da Clayton Escolha Cristo E nunca haverá ressaca Mas alegria e paz Isso não significa que ele te livrará De todos os seus problemas e provas Porque isso aqui na terra Continuará sempre Mas com Cristo serão diferentes Deus as permite Como parte do nosso processo De amadurecimento É como Deus nos treina Mas lá no fundo Há um rio abundante De alegria e paz Ao ter uma vida De comunhão com Deus Você não pode mudar Seu passado Mas pode determinar O seu destino Escolhendo Cristo É como Deus nos treina E o seu destino E o seu destino É como Deus nos treina É como Deus nos treina É como Deus nos treina E o seu destino